Você vai fazer a prova da Polícia Civil de São Paulo e quer ver a correção dela para saber como interpretar e como resolver? Então vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou resolver com você a última prova de Escrivão da Polícia Civil de São Paulo. Vou fazer a parte 1 e semana que vem, nesse mesmo horário, faremos a parte 2. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal e você vai vir aqui assistir. Esse é o primeiro passo para você transformar a sua vida. E agora, vamos lá ao que interessa, vamos às questões. Vamos lá? Primeira questão, galera, olha só. Eu vou te ensinar algo aqui que é muito poderoso, que se chama o método dos 50. Por quê? Eu tenho certeza que a sua maior dificuldade está em interpretar os problemas, não é? Você olha e fala, pô Renato, eu estudo, 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 já tentei várias técnicas, mas não consigo interpretar. Então eu vou te ensinar algo agora que é muito poderoso, que os nossos alunos usam e eles conseguem interpretar. Por isso que você vê esses casos de sucesso. Isso é muito simples e o nome é método dos 50, tá bom? Qual o nome dele? Método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? Galera, o método dos 50 é um método muito poderoso, que consiste em apenas você sublinhar. Você sublinha a questão e já resolve 50% dela. Como? 50% da questão consiste em você identificar o que ela quer, que aí vem o interpretar. Então vem comigo. Olha pra cá como é poderoso e você vai passar, acabar essa aula, vai começar a botar em ação e as coisas vão mudar na tua vida. Vamos lá? Uma equivalência lógica. Olha o que ele quer. Ele quer uma equivalência lógica para a proposição. Marcelo é inocente ou Alice é culpada. Está contida na alternativa. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Olha pra cá. Primeira coisa, você já tem 50% da questão na mão. Por quê? Ele já falou que é equivalência. Então nós estamos diante de equivalência. Se você está estudando raciocínio lógico, você já conhece a equivalência. Se você não está estudando, precisa entender que no raciocínio lógico tem uma sequência para se estudar. Primeiro, proposição simples, composta, tabela verdade, negação, equivalência e argumentação. E isso tudo cai na prova da Polícia Civil São Paulo. Bom, pra você, eu vou te ensinar aqui a equivalência, a gente vai resolver a questão. Mas se você quer assistir uma aula, aqui embaixo eu botei o link dessa aula. Assiste essa aula gratuita, aqui no YouTube mesmo, que você vai... O que eu vou te ensinar aqui, nessa questão, e nessa aula que você vai assistir quando acabar, você vai ver que vai começar a resolver as questões. É só botar em ação. Vamos lá. Olha pra cá, galera. Nas equivalências, aqui no método MPP, nós falamos que nós temos duas equivalências. A equivalência 1 e a equivalência 2. Vale lembrar que a equivalência, ela... As que caem na prova, né? Elas relacionam o conectivo C, então. Tá bom? A equivalência 1 não muda o conectivo. Você usa o nega tudo e inverte. Tá bom? Você usa isso. Nega tudo e inverte. Já a equivalência 2, a gente usa o Neymar. O que é o Neymar, galera? Você nega na frente, muda pro ou e mantém atrás. Tá legal? Ou seja, na equivalência 2, galera, tem mudança de conectivo. O C, então, vira ou e o ou vira C, então. Show de bola? Ó, exemplo, pra você entender. Eu tenho aqui, ó, se A, então B. Pra você entender, e aí a gente vai fazer a questão já já. Equivalência 1 e equivalência 2. Bota em prática isso daqui. Isso é muito poderoso que eu tô te ensinando. Tu vai resolver muito a questão e a dúvida de muita gente. A equivalência 1, você não muda o coletivo. Então, o C, então, vai continuar na parada. Tá bom? E aí, o que você tem que fazer? Negar tudo e inverter. B vai ficar não B. A vai ficar não A. Então, vai ficar se não B, então não A. Show de bola? Agora, a equivalência 2, a primeira coisa que você tem que fazer é trocar pelo O, ou seja, você tira o C, então, e coloca o O. E aí, você bota o Neymar pra jogar. Quando você bota o Neymar pra jogar, é o nega e mantém. A vai virar não A e B fica B. Então, fica não A o B. Então, qualquer uma dessas duas equivalências vai estar certa. Aí, vem aquela dúvida. Renato, como é que eu vou saber qual das duas usar? Eu vou te ensinar prático. Galera, se tiver o C, então, lá na frase que ele deu, mete a equivalência 1, se tiver a resposta marca. Se não tiver, você faz a equivalência 2 que vai ter. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Agora, assiste a aula que tem o passo a passo. Agora, se liga. Se liga na parada. Agora, nessa questão, ele já deu o O aqui. Então, a gente só pode estar na equivalência o quê? 2. Porque ele já deu o O. E como eu estou na equivalência 2, dá um print que eu vou apagar aqui esse exemplo. E como eu estou na equivalência 2, deixa eu apagar aqui. Como eu estou na equivalência 2, eu mudo. Quando você tem o C, então, eu mudo pro O, não é? Se tem o O, eu mudo pro C, então. Então, eu vou mudar pro C, então. Tá legal? Mudei pro C, então. Tirei o O, botei o C, então. Agora, eu boto quem pra jogar? O Neymar. Boto o Neymar pra jogar. Nega. E mantém. Marcelo é inocente. Se eu negar, vai ficar Marcelo. Não é inocente, se eu negar. Tá? Alice é a culpada. Mantém. Vai ficar Alice. É a culpada. Pronto. Então, como é que fica aí a equivalência? Se Marcelo não é inocente, então Alice é a culpada. Qual letra que tem isso daí, galera? É a letra B, ó. Marco V da Vitória. Se Marcelo não é inocente, então Alice é a culpada. Pô, né? Dava pra fazer mais rápido. Dava. Mas se eu faço rápido, tu não entende. Tá? Então, eu fiz passo a passo aqui pra você entender. Assista aquela aula que eu te falei que você vai arrebentar. Vamos lá pra próxima questão. Próxima questão. Próxima questão tá falando de argumento, galera. Então, presta atenção nisso aqui, ó. De um argumento válido, olha o método dos 50. Método dos 50 na veia. Sabe-se o que as suas premissas são. Se a investigação é feita, ó. Foca no coletivo. Se a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes, então é certo que o réu será condenado. O réu não foi condenado. Dessa forma, uma conclusão para esse argumento está contida na alternativa e ele quer uma conclusão pra esse argumento. Aí você, ai meu Deus. Vamos lá. Argumento, galera, é uma parte que a Vunesp adora. Adora mesmo. E sempre que você for fazer o argumento, você vai assumir que as proposições são verdadeiras. Então, você vai assumir que essas duas são verdade. E aí, você tem que ter na sua mente a tabuada lógica dos coletivos. Nesse caso, do coletivo C então e do E, tá? Eu vou escrever aqui a tabuada lógica do C então aqui em cima. A tabuada lógica do C então diz que... Aí tem o macete, né? A Vera Fischer é falsa. Diz isso. Diz que Vera Fischer é falsa. Ou seja, V e F dá F, né? Porque a tabuada na réu, ela fala o quê? Só é falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí a gente, pra você ficar, entrar na tua mente, Vera Fischer é falsa. Tudo bem? E a do E, galera, eu vou botar aqui a do E, diz que tudo V dá V. Ou seja, o E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso, tá bom? O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, ele é falso. Beleza, até aí. Agora, vamos lá. Vamos começar. O réu não foi condenado é verdadeiro. Tá aqui, ó. O réu não foi condenado é verdadeiro. Então, eu tenho que buscar lá em cima onde tem, falando sobre o réu. Aqui tá, ó. É certo que o réu será condenado. Cara, o réu não foi condenado é verdadeiro. Então, o réu será condenado é falso. Então, aqui é falso. O réu será condenado é falso. Show? E aí, galera, o que que acontece? Você tem essa proposição toda aqui, ó. Na frente, né? As provas são consistentes. Galera, se você tem o C, então, na parada, nas questões de argumentação, o resultado é verdadeiro, não é? Nas questões de argumentação, você tem o C, então. Entenda isso, tu vai fazer com o pé nas costas. Nas questões de argumentação, você tem o resultado que é verdadeiro. Se você tem o C, então, na parada, você nunca pode ter a Vera Ficha. Nunca. Por que nunca pode ter a Vera Ficha? Porque se tiver a Vera Ficha, o resultado vai dar falso. Então, galera, como aqui tá falso, na frente deve ser falso também. Por que na frente deve ser falso também? Porque se for verdadeiro, vai ter a Vera Ficha e não pode. Show? Então, é isso que eu consigo concluir. Aí, agora, você vê aqui o conectivo E, galera. Conectivo E, tudo V dá V. É o único caso que ele é verdadeiro. Cara, pra ele dar falso, tem vários casos. Então, não se preocupa. Deixa isso aí. Deixa isso aí, porque não dá, né? Não dá pra gente fazer isso. Tudo bem? Agora, vamos lá. Se liga. Se liga nessa parada. Se liga mesmo. Ó. Vamos ver a solução. A investigação não foi feita adequadamente? A investigação ou a investigação... Galera, repara uma coisa. Eles foram muito maldosos nessa questão. Todas, todas as respostas estão relacionadas a essa proposição. A investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes. E aí, eu vou te dar um super poder, uma maldade aqui absurda. Que maldade absurda é essa, galera? Quando ele fala que a investigação é feita adequadamente e as provas são consistentes, e ele tá pedindo a resposta, ele falou que isso aqui é falso, não falou? Então, o que é a verdade? A sua negação. Então, qual absurdo? Você vai negar essa parada aqui, ó. A investigação é feita adequadamente. Vai ficar a investigação... Chega essa investigação. Não é feita adequadamente. Ou... Por que ou? Porque quando eu nego o E, eu mudo pro ou e nego todo mundo. As provas são consistentes. As provas... Deixa eu ver aqui no meu retorno, tá? Tá na frente. As provas não são... Consistentes, né? Deixa eu ver se for... Ah, não ficou na frente, não. Então, a resposta correta tem que ser essa aqui, ó. A investigação não é feita adequadamente ou... As provas não são consistentes. Aprendeu a fazer prova? É isso que o método NPP faz. Você vai ficar totalmente perdido. O que que tu faz? Olhando a resposta. O tempo todo falando de investigação, Olha lá. É um erro. Então, se isso é falso, o que que é verdadeiro? A sua negação. Noguei. Virou. Tudo bem? Então, como é que fica aí? Qual é a resposta correta? Letra D, né? A investigação não foi... Não foi feita adequadamente. Não é feita, né? Ou... As provas não foram consistentes. Qual o gabarito letra D? Marco V da Vitória e não erra mais, tá bom? Bode-se em prática pra não errar nunca mais. Tá legal? Caramba, Renato. Gostei dessas dicas aí, galera. E se você seguir, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Jean, nosso aluno. Fala, pessoal. Comecei a estudar para o concurso há um ano. E a princípio, mesmo sendo melhores atas, senti muita dificuldade com a RLM. Opa! Depois que eu conheci os professores do Matemática para passar, as dificuldades simplesmente sumiram. O ensino é direto e objetivo, sem enrolações. E os bizus são sensacionais. Com a ajuda do Matemática, fiz 70 pontos na prova do investigador da Polícia Civil PC São Paulo. E fiquei extremamente feliz com o resultado. Muito obrigado por vocês fazerem parte da realização de um sonho. É isso aqui que é o nosso foco. Realizar o sonho das pessoas. Por quê? Cara, a galera tem dificuldade, vem com a gente, estuda, tem resultado. Quem segue? Mas tem que seguir. Tem que pegar, ó, acabou essa aula aqui que é no YouTube. Você vai acabar essa aula e vai botar em prática tudo o que eu te ensinei. Tu vai ver a coisa acontecer. Tá bom? Faz isso. Agora, se tu não fizer, isso não vai dar certo. Não tem jeito. O general conseguiu por quê? Ele seguiu o método, botou em prática e está aí o resultado. Tá bom? Agora vamos lá para o próximo, ó. Vamos sublinhar. Se o depoente A compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente A foi lavrado. Se o depoente B compareceu ao plantão, então o boletim de ocorrência do depoente B foi lavrado. Sabendo-se que o boletim de ocorrência do depoente A não foi lavrado ou o boletim de ocorrência do depoente B não foi lavrado, então eu concluo isso corretamente o quê? Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Aí entra o método. Se liga. Se liga no que eu vou te falar. Sempre, sempre, sempre. Fica ligado que isso já caiu mais de uma vez no avuléspo, tá bom? Sempre que você tiver dois centão, vamos dizer assim, e um ou no argumento, é um dilema. Ah, é um dilema mesmo que eu... Não, calma, você vai entender o que é o dilema. Toda questão que tiver, te der dois centão e um ou, você já vai pensar no dilema. Existem dois tipos de dilema. Tem o dilema construtivo. Vou deixar só a tela, que aí eu tenho mais espaço, tá bom? Deixa aqui só a tela. Dilema construtivo, tá bom? Deixa eu botar ele aqui. Ó, A então B. C então D. A ou C. Aí a conclusão são os dois de trás. B ou D. Show? E existe também o dilema destrutivo. Olha pra cá. O dilema construtivo, A então B, B então C, e não B ou B então D, né? Deixa eu colocar aqui. B então D, ó. E não B ou não D. Cortou, não A ou não B. Dá pra ver? Dá pra ver. Não A ou não B. Show de bola, eu vou te explicar o que é, tá? Explicar aqui bonitinho o que é isso. Então vamos lá. Se a questão me der dois C então e um ou, estou diante de um dilema, que pode ser construtivo ou construtivo ou destrutivo. Como é que eu vou saber se é o construtivo ou destrutivo? A questão vai me mostrar. Pega a visão. Olha pra cá. Vou botar até aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro é identificar. Dois C então e um ou. Estou adiante de um dilema, que pode ser construtivo ou destrutivo. Como é que eu vou saber? Se liga. Muito poderoso isso aqui. Quem vai mostrar se é construtivo ou destrutivo é a que tem o ou. Você vai olhar. Se aqui onde tem o ou forem os dois da frente, reparou? Se onde tem o ou forem os dois da frente, é o construtivo. Se é o construtivo, a resposta vão ser os dois de trás com o ou. Acabou. Pegou? Eu vou olhar pro ou. Se quem tá ali são os dois da frente, tudo com o ou, né? A resposta são os dois de trás com o ou. Matou. Agora o dilema destrutivo. Mesma coisa. Quem vai me mostrar é a que tá com o ou que ele deu. Sempre a que tá com o ou que ele deu, que vai te mostrar quem é. Se a que ele te deu, se a que tá com o ou, tá negando os dois de trás, a resposta vai ser o quê? Negando os dois da frente. Acabou, cara. É simples assim. Então vamos lá. Dilema construtivo e dilema destrutivo. Deixa eu voltar. Vou até aparecer aqui pra vocês. Vamos lá. Ó. Dilema destrutivo e construtivo. Primeiro, como eu identifico se é um dilema? Tem que usar dois centão e um ou. A questão vai te dar. Como é que eu identifico se é o construtivo ou o destrutivo? Simples. Não fica nem preso se é construtivo ou destrutivo. Fica preso o quê? Eu vou olhar pra do ou. Se estiverem os dois da frente, a resposta são os dois de trás com o ou. Agora, se estiverem os dois de trás negando, a resposta são os dois da frente com o ou. Acabou. Não precisa nem saber se é dilema construtivo ou destrutivo. É só você saber. Olha pro ou. Estão os dois da frente ali? Então a resposta são os dois de trás com o ou. Olha pro ou. Estão os dois de trás negando ali? A resposta são os dois da frente negando. Acabou, cara. Não precisa se estressar. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vou apagar aqui, dar o teu print. Vamos pra questão. Você que é taradinho por teorias, destrói. Destrói essas teorias. Pega esse bizu que tu vai acertar. Vamos lá. Olha a questão. Então, você tem nessa questão dois C, então, dois condicionais e um ou. Agora, se tem dois condicionais e um ou, o que que tu vai fazer? Vai focar no ou. O ou. Vou até escrever aqui pra ficar melhor. Se o depoente A compareceu na abreviada, então, o boletim do depoente A. De novo, se o depoente B compareceu, então, o que que ele falou aí? O boletim do B, né? Depoente B. Aí, ele vem aqui. É o boletim de ocorrência, aí ele fala. O boletim de ocorrência dependente A não foi lavrado. Não boletim do depoente A ou o boletim de ocorrência B não foi lavrado. Não boletim depoente B. Pronto. Olha pra cá. Vamos matar a questão? Tem que focar em quem? No ou. No ou, quem é que tá, galera? A negação dos dois de trás. Opa! Se tá a negação dos dois de trás, a resposta vai ser? A negação dos dois da frente. Com ou, né? O depoente A, né? Não o depoente A compareceu. Ou não o depoente B. Tá aqui o depoente B. Acabou. Não o depoente B compareceu. Ou seja, a resposta vai ser o depoente A não compareceu ao plantão ou o depoente B não compareceu ao plantão. Acabou. É só isso. É só isso. Qual a resposta disso daí? Aqui, ó. Letra A. O depoente A não compareceu ao plantão. E. Tá fora. Tá fora. Letra C. O depoente A não compareceu ao plantão. Ou o depoente B não compareceu ao plantão. Certíssimo. Letra C. Matou a questão. Perdão. Matou a questão e marca o V da vitória. Show de bola, né? Viu aí? Como dá pra fazer. Tranquilo. Zero trauma. Não precisa nem saber o que é o dilema. Só anotar o que eu te falei. Deixa eu aparecer aqui de novo. Pegou a visão? Anota. Veja isso. Que isso daí vale ouro, cara. Vale muito. Ganha muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Entenda. O que a gente passa aqui é absurdamente. Um absurdamente poderoso. Então assistam todas as aulas. Aqui, ó. Se você quer mais conteúdo, minhas redes sociais estão aqui. Todo dia tem vídeo novo lá. As do Marcão também. Segue lá. As do Matemática para Passar estão aqui embaixo. Se você quer ir para o próximo nível, como o Jean, tá aí. Nosso curso de noções de lojas. Tem um link aqui embaixo, tá? E hoje também, se você quer específico Polícia Civil São Paulo, esse é o curso. Agora, se você quer uma preparação a longo prazo para tudo quanto é concurso, hoje, até as 23h59, galera, estão abertas as inscrições da TRIA de MPP, que é a assinatura anual do Matemática para Passar. E assim, você se sabe. Se você quer uma preparação a longo prazo, esse é o curso. Clica aqui embaixo. Vê tudo o que a gente está oferecendo lá. Tem tudo lá. Assiste o vídeo. Mas, ó. Não perde. Por que não perde? Porque esse ano de 2019 foi a única turma que nós abrimos. Tu não consegue adquirir a assinatura em qualquer momento. A gente abre as turmas e vai-se embora. Tá bom? Então, não perde tempo. Vai lá. Vamos que vamos. Show? E aqui agora a nossa mensagem. Se liga. Definir um objetivo é o ponto de partida para toda a realização. Cara, tu já definiu o teu objetivo? Sempre que chega um ano novo, a gente fica naquelas promessas. Caraca, esse ano eu vou fazer. Eu já fiz as minhas. E já estou fazendo por onde? Eu já fiz as minhas para 2020, contando esse finalzinho de 2019. Por quê? Porque se eu conseguir cumprir as coisas ainda nesse finalzinho de 2019, que é totalmente conturbado, tem festa, tem tudo, eu vou conseguir em 2020. Então, eu comecei agora. Estou conseguindo, hein? Então, define o ponto de partida. É definir o objetivo. Já definiu. Já defini. E estou indo atrás. Beleza? Então, galera, muito obrigado a todos. Sextou, semana que vem tem a parte 2, não percam. Tá bom? E vamos. Estou te esperando lá na trade para a coisa acontecer. Valeu. Um beijo. Até lá.